Um debate sobre dança contemporânea fez parte da programação da primeira mostra Fundarte Sesc de Dança. O evento teve a participação do professor Adilson Machado. O profissional fala sobre a importância de debates para que seja construído um espetáculo de dança. Esse tipo de evento é muito importante para o acontecimento de dança, para o pensamento de dança. E esse foco que é dado aqui, esse carinho que é trazido para a gente, conduzindo esse evento, é maravilhoso. Então, além disso, além da importância técnica, a importância da pesquisa, de buscar algo, a importância dessa troca, desses convívios diferentes, dessa procura e desse caminho adotado por diversos artistas, que vai gerar a cara da mostra. Essa série de aspectos também é importante para aqueles que ainda estão estudando. Segundo o professor, a dança é construída também com pesquisas. O encontro, o diálogo, o debate, justamente é para se criar novos tipos de pensar, ou aprofundar algum tipo de pensar. Então, o diálogo é só uma continuidade, digamos, do espetáculo de ontem, e que vai se reverberar amanhã, que vai se reverberar hoje à noite, e durante a mostra ela vai se construir, ela está se construindo, como os encontros, o encontro é quando dança, ele se constrói. Outro assunto que também foi debatido é a complexidade da dança contemporânea. A coordenadora de debate e professora de dança explica que este estilo não é muito conhecido, e por isso não é tão aceito na comunidade. A pesquisa em arte é um caminho para a criação em dança, na contemporaneidade, porque ela abre para diferentes possibilidades de recursos e exploração do trabalho corporal. A partir daí, normalmente, esse trabalho é feito a partir de questões que instigam os criadores, os artistas. Então, isso abre um leque muito grande e que a pesquisa vai dar um caminho, vai dar um foco para essa criação. A mostra Fundarte Sesc de dança continua hoje e amanhã. Hoje, às 8 horas da noite, acontecem os espetáculos Don Quixote e A Flor da Pele. E amanhã, também às 8 horas, o espetáculo Silêncio e o Caos. As apresentações ocorrem no Teatro Terezinha Petricardona.